Os alunos do Colégio Estadual de Ensino Médio, localizado no bairro 1º de Maio, terão aulas no novo local a partir do próximo ano. Anteriormente, as aulas aconteciam nas dependências da Escola Municipal 1º de Maio. Com a construção, cerca de 300 vagas serão disponibilizadas durante o dia e a noite. A estrutura conta com 5 salas de aula, laboratório de ciências, biblioteca, secretaria, sala de coordenação pedagógica, sala de professores, sala de direção, refeitório, cozinha, conjuntos sanitários e sala de aula digital. O secretário estadual de educação, Ervino Deon, esteve presente na inauguração, representando a governadora do Estado. Isto gratifica, engrandece o ato do governo do Estado em estar aqui hoje entregando esta obra, porque ela vem, ela é resultante de uma caminhada, de uma luta, de uma busca muito forte da comunidade escolar. E nós presenciamos hoje aqui no bairro realmente a necessidade da presença de uma escola desse nível, de uma escola de ensino médio, desse porte, dessa qualidade, porque o nível, o desenvolvimento dessa região requer isso. Então, o governo do Estado está aqui com muita alegria. No dia do aniversário da cidade, nos seus 75 anos, trago aqui em nome da governadora Ieda os cumprimentos, as felicitações e a nossa alegria, mesmo com todas essas dificuldades que o Estado tem enfrentado na área econômica, financeira, poder atender este desejo, este apontamento da consulta popular 2004. É a comprovação da posição da governadora de valorizar a educação pública, de priorizar a educação. Quem prioriza a educação, quem valoriza a educação, faz obras como estas. Quem valoriza a sociedade, quem valoriza a consulta popular, coloca os investimentos que estão colocando e, ao mesmo tempo, resgata, valoriza demandas antigas, que a comunidade apontou e passaram-se os governos e as obras não aconteceram. A governadora assumiu um compromisso de que não se faria obra nova até que não se resolvesse, não se atendesse às demandas do passivo. São mais de 400 milhões de reais que nós encontramos quando assumimos o governo de obras no passivo. E hoje estamos aqui para entregar mais uma delas. É uma alegria para nós, o governo do Estado, e para nós, a reeducação, a entrega de uma escola. Simboliza para nós todos a nossa esperança, a nossa expectativa de que isso vai contribuir muito para a formação dos jovens, contribuir para o desenvolvimento desta região, deste Estado. Porque o saber, o conhecimento, leva ao desenvolvimento econômico, social e humano. E esta cidade, de fato, merece e está realmente na condição de exigir uma escola de ensino médio como esta que nós estamos oferecendo hoje. O secretário da Educação falou na oportunidade sobre uma possível greve dos professores ainda neste ano. Nós estranhamos esta posição do CEPERS. Ela não é adequada, ela não é oportuna, ela é intempestiva e ela é calcada, ela é fundamentada numa posição puramente partidária, ideológica e eleitoral. Fatamente é isso. Agora, eu quero dizer que esta não é a posição dos professores, não é a posição das escolas. Nós teremos aula normal semana que vem, vamos às escolas continuar no atendimento, normal às escolas. Agora, estamos também monitorando e acompanhando. O que nós verificamos na Assembleia de quarta-feira é um baixo número de professores participando. De 80 mil professores e 17 mil funcionários, não tinha mais que 4 mil pessoas. E ainda, uma divisão muito forte entre a posição de paralisar ou não. Não há razões. O governo do estado não aceita, não compreende porque, em cima de alegar que este projeto, que está na Assembleia, esteja tirando qualquer vantagem do professor. Isto é uma mentira que os professores, aliás, o sindicato está passando à sociedade de que são contra. Ou retira o projeto ou paralisa. Não há necessidade de retirar o projeto porque ele não prejudica, não retira nenhum benefício, nenhuma conquista de ninguém. Não é nenhuma mudança do plano de carreira.